Verão é sinal de alerta para a proliferação de escorpiões. É neste período que esses animais peçonhentos aparecem em maior número e por isso é preciso bastante cuidado para evitar acidentes. Nos últimos dois anos, dona Nair não dorme mais como antes. É que ela tem encontrado frequentemente escorpiões em sua casa. Um atrás do outro e eu tenho um bebê em casa, fico preocupada, está com 11 meses, gatinha, então tem que estar sempre, e vai se colgar nos cantinhos porque está perigosa. O governo de São Paulo fez um levantamento sobre acidentes com escorpiões no estado. Em 2021, foram registrados mais de 34 mil casos. Já no ano passado, o número subiu para 41 mil. A letalidade da picada é um dos motivos de preocupação dos dados. O público-alvo mais frágil ao veneno do escorpião são crianças de até 10 anos. Elas correm, sim, risco de morte por uma picada do escorpião titius ferrulatus, que é o escorpião amarelo. E os idosos, por já estarem muitas vezes com a saúde, com outras comorbidades ou alguns probleminhas de saúde. O aumento relatado por dona Nair é provocado por diversos fatores. O primeiro dele é a água. Ele tem que ter água, uma fonte de água em algum lugar. A fonte de água a gente não consegue controlar, porque chove, porque tem córregos, porque tem a própria água que a gente utiliza. Não deixar nunca comida aberta, jogada em cima da pia, no fogão. Não deixar lixo na rua, sujeira na rua, que não atraia baratas. E, dessa forma, o escorpião não terá esse alimento. E se cresce a reprodução desse tipo de animal peçonhento, o jeito é se prevenir. Procura não deixar entulho nos cantos do quintal. Não tem, eu tiro tudo. Dentro de casa, verificar os cantinhos, embaixo das camas, sempre tirando do lugar. Caso venha acontecer um acidente, o pai, o responsável, quem estiver com a criança, tem que imediatamente buscar o serviço médico. Imediatamente. Ele tem que ir ao pronto-socorro infantil e já levar a informação para o médico que a criança foi picada por escorpião para que o médico possa avaliar e tomar todas as medidas possíveis o quanto antes.